A institucionalização de presos é um dos fenômenos mais complexos do sistema carcerário do Brasil e no mundo. Esse processo é amplamente estudado e conhecido pelas ciências sociais. Hoje, vamos contar a história de Lopércio, um dos presos mais antigos da história do Brasil, que por passar tantos anos dentro do cárcere, nunca mais conseguiu viver fora das grades. Fala galera, aqui é João Paviotti do canal Iconografia da História e vim trazer mais essa história pra vocês. Uma história muito interessante sobre o Lopércio, o preso mais antigo do famoso presídio complexo do Carandiru, que ficava lá em São Paulo. A história do Lopércio é muito interessante porque, além de contar a história dele, a gente pode contar também o fenômeno que acontece dentro das instituições penitenciárias, das instituições carcerárias, que é a institucionalização de presos. Então, fica ligado na telinha aí, vocês não vão se arrepender da história que nós temos pra contar hoje pra vocês. Antes de entrar no vídeo propriamente, nós precisamos do like de vocês, se inscrevam no canal, ativem o sininho, se inscrevam no nosso canal, pessoal. Deixem o seu like, o like é o pagamento vital do youtuber. Espero que todos vocês gostem do vídeo. Edu, roda a vinheta. Galera, vamos falar um pouco aqui sobre o Lopércio, mas primeiro a gente tem que contextualizar o que é o fenômeno da institucionalização de presos. Porque a gente sempre faz isso, a contextualização. Vamos usar aqui o pensamento de dois caras. Para Durkheim, pessoal, a função das instituições ou instituição é perpetuar os fatos e fenômenos sociais. A escola, por exemplo, serve para trabalhar conhecimento e institucionalizar os estudantes para convivência social saudável. Assim como o presídio seria uma instituição para punir as pessoas. Então, são prédios, são sistemas que funcionam para determinada situação, para determinado contexto social, para determinado objetivo social. E as instituições têm uma capacidade grande de mudar as pessoas. Já Foucault fala que as instituições, como cadeias, são instituições disciplinares. Ou seja, elas são feitas para disciplinar a pessoa e a pessoa acaba interiorizando essas regras e as normas que a instituição impõe. Para vocês terem uma noção, vamos falar um pouco da escola. A escola é um local que você aprende a sentar na carteira, na cadeira, você aprende a escrever, a coordenação motora fina, você aprende a estudar, você aprende a usar o uniforme, você aprende a obedecer sinais. Sinal para sair, sinal para voltar, sinal para sentar. E tudo isso acaba te mudando institucionalmente. Você interioriza todas aquelas coisas. Assim como, por exemplo, nas forças armadas, no exército. O cara aprende uma doutrina militar e, aos poucos, ele vai interiorizando aquilo, ficando institucionalizado. Essas ideias do Foucault estão em um livro bastante conhecido e clássico chamado Vigiar e Punir. Pensa bem, se você trabalha muito num lugar, você fica com a cara do lugar. Você acaba pegando o jeito do lugar, sabe? Eu acho que a gente conseguiu explicar direito para vocês. O cara que a gente vai contar a história aqui hoje, o Lu Perso, é um cara que foi institucionalizado. Ou seja, ele viveu tanto na cadeia que a cadeia passou a viver dentro dele. E ele acabou não conseguindo mais viver fora da cadeia. Vamos exemplificar essas ideias aí e o que é institucionalização um pouco melhor usando um filme. Esse filme se chama Um Sonho de Liberdade. É um dos meus filmes prediletos e eu acho que tem um exemplo muito bom para a gente entender o que é institucionalização. O filme é baseado na obra do Stephen King, o grande autor norte-americano. E é um estudo bastante profundo da vida da prisão. O filme conta a história de Andy Dufresne, que é um condenado, né? Ele foi condenado a duas prisões perpétuas consecutivas porque ele teria tirado a vida da esposa e do amante da esposa. Porém, só Andy sabe que ele não cometeu o crime, que ele é inocente, mas ele foi condenado. No presídio, ele é condenado, ele fica 19 anos e ele faz amizade com um cara chamado Hedge, que é interpretado brilhantemente pelo Morgan Freeman. E aí ele vai sofrendo brutalidades na vida da cadeia até que ele se adapta e começa a ajudar os carcereiros. A premissa oficial do longa-metragem destaca o tempo em que o banqueiro, o Andy, fica preso. E é pelos olhos de Andy que vemos um homem normal, comum, pagador de seus impostos, cometer um crime e ser enviado para uma prisão. Logo na chegada da instituição, o Andy, que é o personagem interpretado brilhantemente também pelo Tim Hobbes, ele passa no meio dos presidiários. Os presidiários vão dando boas-vindas para os caras ali, na verdade xingando, né? Vem, sendo os caras falando assim, olha, aqui onde você está vindo é o lugar que o filho chora e a mãe não vê. Vocês são novatos aqui. Na treagem, Andy e os novos detentos passam a ser chamados pela matrícula, como era no Carandiru e qualquer outra cadeia. Eles são despessoalizados. Eles marcham para a celeste uniforme e passam a entender como funciona a disciplina da prisão. O local é cheio de regras e é vigiado 24 horas. As regras, elas visam disciplinar o preso e a disciplina é o principal método de controle usado nas instituições penais contemporâneas. Rapaziada, o apenado, ele convive tanto tempo em um ambiente disciplinado que ele acaba, como a gente disse anteriormente, internalizando e sofrendo o processo que a gente chama, esse processo aí de institucionalização. Ou seja, passa a se acostumar com a cadeia. Um dos momentos mais marcantes desse filme, desse estudo do Stephen King, que a gente vai usar para contar a história do Luperso, que é proposto pelo filme, pode ser apreciado durante a sequência que Brooks Hattler, um prisioneiro antigo da penitenciária onde o Eddie está internado, é libertado após muitos anos dentro do cárcere. O diretor do filme, ele faz um sistema ali para mostrar em uma sequência de cenas como o personagem ficou institucionalizado. Ou seja, ele não consegue mais viver fora da cadeia. Em um dos momentos mais tristes e impressionantes do longa, ele começa a mostrar como que funciona a institucionalização do sujeito fora da cadeia. Como que a institucionalização dele dentro da cadeia faz com que ele sofra fora da cadeia. É um processo muito comum isso em ambientes como presídios e hospitais psiquiátricos, inclusive. O interno, aos poucos, absorve as regras e a socialização do local de uma tal maneira que ele desaprende a viver fora do ambiente institucional. Dentro do presídio, Brooks tinha um papel social. Ele era cuidador de uma biblioteca. Ele era um homem culto no meio de muitos homens que nunca estudaram e dominava as regras e a ética da cadeia. Quando o Brooks é libertado, seu primeiro contato com a rua é realmente assustador. Como ele ficou preso muito tempo, acredita-se ali no filme, no livro Motos, que é pelo menos 30 anos, seus olhos estão meio perdidos na rua. Ele tem aflição a pegar o ônus. A quantidade e velocidade de carros no mundo dos homens livres ali faz com que, aos poucos, Brooks desenvolva uma tristeza profunda e algo extremamente assustador. Um comportamento melancólico. Isso faz com que o Brooks tire a própria vida num quarto velho. Ele chega até no filme arrumar um trampo de empacotador no mercado, mas ele não consegue se manter ali com a cabeça saudável porque ele estava passando pelo processo de institucionalização. A tristeza nos olhos de Brooks e as cartas que ele envia aos presos, os amigos dele que ficaram dentro da penitenciária, mostram que o sistema transformou ele num cara institucionalizado, manja, que não consegue conviver nas áreas livres da vida e fora dos muros. E aí, o velho quarto de pensão, ele vai dar fim à própria vida numa cena bastante pesada. Eu indico que vocês assistam a esse filme. É um sonho de liberdade, um filme bastante bonito, bastante interessante e eu acho que vai dar um pouco de noção maior sobre a institucionalização. Agora vamos para a obra do Josmar Josino, chamada Cobras e Lagartos, que a gente sempre indica aqui, em que o autor entrevista um cara chamado Lu Pércio Ferreira de Lima, que recebeu o apelido de Mala. É Mala porque ele foi preso tantas vezes que os caras falavam que ele era Mala, porque Mala é o nome que os caras dão para quem é carregado no fundo do camburão. Lu Pércio era massagista da equipe de basquete da Seleção Brasileira e ele chegou até a trabalhar no São Paulo, no São Paulo Futebol Clube. Após anos trabalhando com os caras, ele caiu nas graças até da Seleção Brasileira de Futebol. Quando ele iria ser contratado pela Seleção Brasileira de Futebol, foi preso pela primeira vez por porte de maconha, de erva, nos anos 50, início dos anos 50. Ele foi enviado para um presídio que hoje nem existe mais, o presídio de Tiradentes em São Paulo. Após sua primeira prisão, em 1954, Lu Pércio cometeu mais alguns crimes e foi preso novamente. Não sabemos direito, galera, os crimes que ele cometeu. Alguns lugares falam que foi venda de erva, outros lugares falam outras coisas. Mas ele saía e era preso novamente. Nos anos 80, ele recebeu um alvará de soltura. Os amigos dele disseram que ele saiu de manhã e não sabia direito nem andar na rua com o trânsito que estava em São Paulo. Mesma coisa da história que nós contamos aí anteriormente. Ele chegou, daí, no início dos anos 80, ele chegou numa praça, comprou uma erva, ligou para a polícia para ser preso novamente. Olha para vocês terem uma noção. No dia da soltura dele, inclusive, o grande jornalista Goulart de Andrade o entrevistou, perguntou o que ele faria ali na hora que ele estava saindo. Vocês podem ver no vídeo aí que a gente tem sobre, que a gente arrumou aí sobre o que o Goulart entrevistou no Pércio. Pessoal, nos 40 e poucos anos, que o Lu Pércio passou preso, ele fez amizade com o Gino Meneghete, que a gente tem vídeo aqui, bandido do Alas Vermelhas, que a gente tem vídeo aqui, e com os fundadores do Primeiro Comando, que a gente também tem vídeo aqui. Você vê os caras que ele conviveu na cadeia. Enfim, ele conheceu vários bandidos famosos de várias gerações. Não é à toa, 40 anos de cana. Mesmo que, na época, o cumprimento máximo que podia ter fechado era 30 anos. Mas ele foi preso várias vezes, saindo e entrando, saindo e entrando. Mas, e saiu um dia, entrava outro. Saiu um dia, entrava no outro. Ele era conhecido por isso. Ele tinha, inclusive, uma cela exclusiva no Canadá, que ficava aberta praticamente 24 horas por dia. Em 1998, a justiça obrigou que Lu Pércio saísse fora do presídio. Ele saiu e, em meia hora, na rua, os caras roubaram o único 10 reais que ele tinha no bolso. Que eram os 10 reais que o diretor do presídio deu pra ele. O ladrão chegou até a dar uns tapos, empurrando o Lu Pércio, e chamou ele de vôzinho. E foi bastante violento com o Lu Pércio, né? O Lu Pércio se assustou com a violência dos ladrões e a falta de respeito com os idosos. Além disso, o Lu Pércio estava próximo da Estação da Luz, onde fica a Cracolândia. E ele assustou com as crianças viciadas na pedra. Inclusive, ele foi falar com uma das crianças e a criança tratou ele muito mal. Mas, no fim das contas, pessoal, o que ocorre é que o Lu Pércio estava institucionalizado. Ele viveu tanto tempo no cárcere que ele não sabia mais viver fora de rolê de cadeia, mano. Pra vocês terem uma noção, o Lu Pércio chegou pra uma juíza de execução penal e pediu pra voltar pra cadeia. Ele disse a ela assim, ó. Caso o senhor queira me deixar em liberdade, eu vou fazer uma Tereza e eu vou voltar pra cela, mano. Eu vou voltar pra cadeia. A Tereza é aquela... Quando os caras amarram um lençol no outro, uma roupa no outro, pra poder descer da cela, subir na cela e fazer escapar. Mas, ao invés de escapar, ele ia fazer a Tereza pra voltar pra cela. Então, aos 80 anos de idade, o Lu Pércio continuou preso, mesmo sem estar preso. Entendeu? Ele dormia na sala da penitenciária do estado, dentro do Carandilu. E por lá ficou até o seu falecimento, morando em cela de cadeia. Lu Pércio era um preso institucionalizado. Ele já havia perdido praticamente todos os vínculos aqui fora. Lu Pércio aprendeu a viver dentro do cárcere e ele foi despersonalizado totalmente. Ele era o Lu Pércio, mas o papel social dele dentro da cadeia era muito maior do que o papel aqui fora. Quando ele saiu, eu não conhecia ninguém. O mundo era totalmente diferente e o mundo que ele era importante era dentro da cadeia, por incrível que pareça. Um forte abraço a todos e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Antes de ir embora, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e se possível vire membro do nosso canal para ajudar a gente a produzir. Um forte abraço, fui!